Ele é engenheiro civil de formação. Trabalhou anos como professor, mas o público brasileiro conhece muito bem seu talento como humorista. O criador do Magro do Bonfa e exímio imitador de grandes figuras públicas, André Damasceno, é o convidado desta semana do Fácils. Ele é atual. A gente sempre quer voltar. Nasci em Porto Alegre no ano de 1957. O pai era militar e aí eu morei em várias cidades. Cachoeira do Sul, Santa Maria, Rio Grande, Curitiba, Rio de Janeiro duas vezes. E fiquei no vai e vem até morar em Porto Alegre, depois de voltar para Porto Alegre, para fazer a faculdade de engenharia civil na PUC. Tenho três irmãos, dois homens e uma mulher. E o mais velho, eu. E o menino e a menina, que eu chamo de menino e menina, são gêmeos do sexo masculino e feminino. Olha que legal. O pai fazia imitação. Desde que eu me conheço por gente, lá com cinco, seis anos, o pai imitava. O tempo todo, imitava o jardineiro, imitava o açougueiro, imitava o padeiro, imitava os vizinhos, as pessoas que iam lá em casa fazer visita, era da época da visita. E a minha avó era uma grande imitadora, imitava absolutamente todo mundo. E eu, com esse negócio de imitar, 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 eu também fui imitar. Meus irmãos também imitavam. Eu acho que a imitação é genético. É algum lugar do cérebro. Porque o que é imitação? A imitação, todo mundo sabe como é que o personagem fala. Todo mundo tem o personagem no cérebro. É colocar aquilo que está no cérebro para fora. Esse é o processo da imitação. Então, eu vou dizer assim, se eu vou imitar, por exemplo, saudoso Tatata Pimentel, neste fim de semana, pôs e estive numa das festas mais lindas de toda a minha vida. Aí eu vou dizer, pô, André, está muito parecido com o Tatata. Como é que você sabe que está parecido com o Tatata? Aí eu vou dizer assim, ó. Ah, André, então, tu é muito observador. Tu também é. Tu está sabendo que a imitação é boa. Como é que tu sabe que a imitação é boa? Porque o personagem está no cérebro de todo mundo. É colocar aquilo que está no cérebro para fora. Então, é colocar as cordas vocais em função do que está no cérebro. Olha que loucura. Tudo começou em 1982, gente, quando eu me formei em Engenharia Civil pela PUC. Formei e Deus me ajudou. Fiquei desempregado. Olha que maravilha. Fiquei desempregado. Fui dar aula de matemática no antigo colégio São José. E para animar os alunos, o que eu fazia? Dava aula lá e eu falei assim, ó, você tem que fazer silêncio. Se fizerem silêncio durante a minha aula, no final eu conto uma piada ou eu faço uma imitação. Graças a Deus foi um grande sucesso. E em função disso eu fui parar no curso pré-vestibular universitário. Dando aula de matemática, os alunos é que me incentivaram. André, tem que ir para o teatro. André, digam que não, vocês estão malucos, gente. Eu só sou um imitador. Eu não sou um artista. Não, André, tu é artista. Tu cria o texto. Tu faz a gente rir. Bom, me incomodaram tanto, gente, que eu parei no meu primeiro show, 1984, no Bar Opinião, ainda antiga Joaquim Nabuco. O bar começou lá na Joaquim Nabuco. E aí começou a carreira, dando aula, fazendo show, dando aula, fazendo show e tal. E eu mesclei isso até 1990. Em 90 eu disse, bom, eu não posso continuar dando aula e fazendo show. Porque a aula, por mais que eu adorasse dar aula, ela era desgastante em termos de voz, de saúde e tal. Ele não podia mesclar também. Então eu parei de dar aula para seguir a carreira de humorista. Em 1990. O Gil Gomes, um personagem que marcou a carreira, um mega sucesso, foi o personagem mais imitado do Brasil. O Brasil parava para escutar o Gil Gomes na televisão. Tudo começou aqui, nesse bairro, nesta rua de São Paulo. Mendiga rezando para Deus na beira da calçada. Deus, mantenha essa minha fome. Deus, mantenha essa fome que eu estou sentindo agora. Uma mulher que passou por ali não acreditou no que estava escutando. Olhou para mim e disse, a senhora está maluca. Está morrendo de fome e pedindo para que Deus mantenha a sua fome. Por quê? E a mendiga, porque se aumentar, eu estou ferrada aqui, agora. Em 1990 eu parei de dar aula, porque eu não podia mais conciliar a profissão de humorista, a carreira de humorista com a sala de aula. Não tinha mais como continuar com isso. Então eu parei de dar aula. E, claro, sempre sonhando em Rio de Janeiro e São Paulo, desde o primeiro dia, do primeiro show lá na Opinião, eu sonhava já em São Paulo e Rio de Janeiro. Em 1993 eu peguei uma fitinha VHS e editei alguns showzinhos que eu tinha feito, alguns comerciais de televisão, entendeu? E levei, fui para São Paulo, larguei na Bandeirantes e larguei no SBT. Fui para o Rio de Janeiro, larguei na Antiga Manchete e larguei na Globo. Não sonhava e não tinha pretensão de fazer a escolinha do mestre Chico Anísio, mas eu queria aparecer lá uma palinha no Faustão ou uma palinha no video show, entendeu? A fita caiu na mão, aí eu tive muita sorte, essa fita caiu na mão do Chico Anísio e o próprio Chico Anísio me liga. Eu enlouqueci duas semanas, já tinha voltado, quando eu vejo... Eu gostaria de falar com o humorista André da Macedo. Eu falei, porra, você é o Chico Anísio? Quem é que está falando? É o Chico Anísio. Eu falei, ah, é trote. Muitos amigos meus sabiam que eu tinha mandado a fita, né? Eu falei, ah, é trote, o cara está imitando o Chico. Eu gostaria de trabalhar na escolinha do professor Raimundo. Eu disse, porra, não sei se é trote ou não. Eu não vou riscar, gostaria. Então, segunda-feira gravando, eu vou te passar aqui o Eduardo Cinde para acertar os detalhes da viagem para ti. Olha que loucura, né? E aí, isso foi numa quinta, na segunda-feira, eu já estava gravando. Pô, era só fera, né? Brandão Filho, Walter Dávila, Zé Vasconcelos, Lúcio Mauro, Agildo Guibeiro, Costinha, Rony Cócegas. É a turma que... Porque o meu primeiro dia de aula, gente, foi emocionante. Não por estar na Globo, que é claro, é o sonho de todo artista, é ir para a Globo. É que nem o negócio de jogador de futebol. Ele está ali, qual é o sonho dele? Ir para a seleção. Qual é o sonho do artista? É ir para a Globo. Mas ali a emoção de conviver com toda a velha guarda do humor foi tão grande que supera o fato de eu estar na Globo. Eu nem pensava nada. Eu queria falar com o Walter Dávila, eu queria falar com o Costinha, eu queria conhecer o Lúcio Mauro, eu queria conversar com a Gildo Guibeiro. E ali foi uma grande escola para mim. Então eu fiz a escolinha do professor Raimundo em 1993, 1994, 1995. Em 1995 terminou a escolinha. Em 1996 eu fui convidado pela Rádio Globo para fazer o programa Tarde lá, um programa de debates e tal. Era elite pensante do Rio de Janeiro no programa e eu entrava fazendo. Brizola fazendo Lula, fazendo Clodovil, Paulo Franci e tal. Aquela coisa toda, era só personagem nacional. Depois, em 1997, eu trabalhei no Pânico com o Emílio Surito na Jovem Pan, em São Paulo, ainda morando no Rio e viajando para São Paulo. Esse programa que é sucesso hoje foi para a televisão depois. Até hoje está lá o Pânico, sucesso. Em 1999, os artistas que tinham o Chico Anísio já em Nova Iorque com a Zélia, brigou, estava com a Globo, saiu, foi aquela loucura. E os artistas da escolinha se uniram para formar uma cooperativa. Essa cooperativa, cujo presidente era o Castrinho, tentamos vender para a Bandeirantes, não deu, tentamos vender para o SBT, não deu, e conseguimos vender para a Rede Recor. E aí começa a Escolinha do Barulho, que foi um mega sucesso em São Paulo, 1999, 2000 e 2001, Escolinha do Barulho. Retorno para lá e para cá, Rio de Janeiro. Em 2003, quando o Lula assumiu a presidência, o Maurício Schermann, que é o diretor do Zorra, me convida para fazer o Lula no Zorra Total. Aí eu fiquei os oito anos do Lula. Quando terminou os oito anos do Lula, eu pensei, bom, agora eu vou para a Rua da Globo. Terminou o mandato do Lula. E foi o meu melhor momento, foi quando o Lula saiu, que eles bolaram o quadro Lula de pijama, eu de pijama querendo voltar, e contrassenando com a Risa Landau, que fazia a Marisa. Aí eu abri o programa Zoga durante 38 semanas. Foi o meu melhor momento da carreira, em termos de projeção. Foi no Zoga Total, abrindo o programa, com o quadro do Lula aposentado, de pijama. Depois até botaram, o Lula é o pijaminha, começou o pijaminha normal. Depois botaram uma faixa no pijama. Esse final bordando assim, Luiz Inácio, a Marisa perguntava. Volta para jantar, Luiz Inácio. Eu vou dizer para você, gente, que eu volto. Eu posso demorar um pouquinho, mas eu volto. Depois que acostuma, a gente sempre quer voltar. Quando começou a escolinha, eu fui direto para morar no Rio de Janeiro. Inclusive, alugava um apartamento que era do Chico Anísio. Ele chegou, André, não vai para o hotel. Eu vou te alugar o meu apartamento. Botou um preço lá embaixo, no Leblon, imagina, o aluguel era um quarto do valor. Aí eu fiquei em 93. E fiquei durante 22 anos no Rio de Janeiro. Quando tinha em São Paulo gravação, eu ia viajar, eu ficava sempre na ponte aérea. Para lá e para cá, a ponte Rio-São Paulo. Porque não chegou a acontecer, eu ficava longe. Porque nunca eu fiquei longe de Porto Alegre, porque mesmo morando no Rio 22 anos, e a maior parte dos meus shows eram realizados em Porto Alegre, em Porto Alegre, interior do estado. Eu faço muito show para a empresa, convenção, Lions, Rotary, CDL, é o negócio que eu mais faço, CDL, clube dos diretores de logística de todas as cidades, jantares e tal, premiação. Então, eu estava sempre aqui. Na realidade, eu ficava três dias em Porto Alegre e quatro dias no Rio. Sei lá, gente, eu poderia me aposentar só com as milhagens da Varig. Ainda peguei TAM, ainda peguei VASP. Loucura total. Durante todo esse tempo, eu fiz show no Brasil inteiro. Claro que mais aqui no Rio Grande do Sul do que no resto do país. E eu tinha dois, na realidade, eu tinha três shows. Um, Porto Alegre e interior do Rio Grande do Sul. Um outro show, Rio e São Paulo. E vamos dizer assim, Rio, São Paulo, Minas. E Norte e Nordeste, eu tinha um terceiro show. Sempre tivemos uma relação boa. Meu irmão mais velho seguiu a carreira. Ele se formou em engenharia mecânica, montou uma empresa, uma microempresa, faz um sucesso violento. A minha irmã é doutora, pós-doutora, eu brinco com ela, não é mais doutora, ela fez o pós-doutorado. Doutora da aula na URGS de engenharia química. E o meu outro irmão trabalhava na Varig e agora está na TAM, comissário de bordo. Ganhei bastante dinheiro com show. A televisão vai dar dinheiro para quem é dono de programa. Aí tu ganha merchandising e tal. Não sendo dono, a televisão serve como um veículo maravilhoso para divulgar o teu trabalho. Mas tu ganha dinheiro mesmo no teatro e, fundamentalmente, com a menção de empresa. Então, deu, claro, evidentemente, para sobreviver bem esses anos todos. Claro, com altos e baixos, o que é normal. Agora, neste momento, os artistas estão sofrendo a recessão que o Brasil inteiro sofre. Mas, em seguida, melhor. Eu passei para o plano, plano cruzado. Eu me lembro que, na época do... Quando o Collor confiscou a poupança, eu tinha cinco shows para receber. Eu digo, eu vou te pagar na segunda. E todos eles me pagaram com cheque cruzado. Eu só fui pegar esse show depois de um ano e pouco. Em vez de pagar com o dinheiro do Collor, pagaram com cruzado. Olha que loucura. Então, isso é normal. Esse altos e baixos é a coisa mais normal do mundo. Sempre o pai militar viajava. Então, por exemplo, eu estava lá no quinto ano primário. Ainda sou da época do exame de admissão. Eu fiz o exame de admissão em Cachoeira. Então, eu tinha todos os meus amigos. Eu jogava bola, ia para o quartel. Eu tinha uma vida ali. Eu chegava em casa, o pai... Fomos transferidos. E para onde, pai? Caxias do Sul. Pai, era um trauma. Tu perdia todos os amigos. A gente chegava em Caxias. Muitas vezes, no meio do ano, todo mundo já entrosado e tu ali, sozinho no recreio. Então, o mês inteiro, até começar de novo a fazer os amigos. Aí, eu estou lá em Caxias, com a namoradinha, já com 15 anos, 16 anos em Caxias, com um rol de amigo, adolescência, aquele negócio. Chega em casa. Fomos transferidos. Para onde? Curitiba. Aí, tu perde a namorada, perde o amigo, recomeça tudo de novo. Então, a minha vida foi um eterno recomeço. Eu acho que pelo fato de viajar bastante, pelo fato de conhecer bastantes pessoas e o fato genético da minha avó ser imitadora, do meu pai ser imitador, isso facilitou também. Porque, nesse meio tempo, quando eu chegava na outra cidade, eu já começava a imitar os professores da outra cidade, os amigos da outra cidade. Como eu gostava de imitar, quanto mais pessoas eu convivesse ali, mais personagens e imitações eu estava fazendo. O humor é sempre a mais. Eu sempre levei. Eu acho que o humorista é aquele que não leva a vida tão a sério. Não dá para levar a vida tão a sério. Isso não significa a irresponsabilidade. Vamos chegar na hora, vamos assumir os compromissos, assumir o que tu prometeu, as promessas, as dívidas, sim. Agora, não dá para levar a sério. Nada se leva a sério. Ah, o amor da minha vida. Ninguém é o amor da tua vida. Ah, eu perdi o emprego da minha vida. Nenhum emprego. Sempre vai ter alguém melhor, um emprego melhor, uma coisa melhor. Por pior que seja a situação, tu vai superar. Entendeu? A única coisa que pode te abalar definitivamente é uma doença grave. Fora disso, não. Tu tendo saúde, tu é o cara mais importante do mundo. e nada, nada vai te abalar, jamais. Eu nunca me abalei com absolutamente nada. A mãe nunca deu muita força para o humor. O pai já era mais, ah, o André vai ser humorista. Porque naquela época não tinha, ninguém projetava a carreira de humorista. Eu ia perguntar para um guri de 15 anos, o que tu vai ser? Eu vou ser humorista. Não existe isso. Hoje em dia já existe. Com o negócio do stand-up, tem muita criança agora no Brasil inteiro com 12, 13 anos falando, pai, no futuro eu vou ser, eu vou fazer o stand-up, eu vou ser humorista. Na minha época não tinha. Então, a mãe era muito preocupada, não que ela não gostasse, ela adorava as imitações, adorava o fato de eu ser artista, mas ela achava assim, pô, André, tu tem que ter alguma coisa fixa, tu tem que, quando eu me formei em engenharia, pô, André, se o humor não der certo, tu volta a ser engenheiro. Eu digo, não, mãe, se o humor não der certo, não existe essa possibilidade. Eu vou fazer com que ele dê certo. Eu não vou mais voltar a ser engenheiro. Eu vou morrer humorista. É aquele negócio, porque no momento que tu está na profissão, o artista é aquele cara pronto, se tiver que morar debaixo da ponte para continuar sendo humorista, eu vou morar debaixo da ponte. É uma decisão que tu, é irreversível. Quem tem um talento ou quem faz qualquer coisa, ou pintura, ou teatro, tu não tira aquilo ali da pessoa, ela morre com aquilo ali, não tem como tu tirar, tu dizer para um escultor, tu parar de fazer a escultura, não tem como isso. Dificuldade financeira sempre, nesse vai e vem, sempre existiu, e obviamente que eu sempre superei. Quando eu parei de dar aula, eu senti falta na sala de aula, senti falta dos alunos, porque a sala de aula é uma cachaça. Eu sonho que eu estou dando aula até hoje, eu adorava dar aula. Eu brincava com meus colegas, e os caras, agora, semana que vem já vai começar a aula, todo mundo, os professores, a maioria, pô, terminou, os caras já chateados que iam começar a aula, que terminou as férias, e eu, gente, eu não vejo a hora de começar a aula. E eu brincava o seguinte, para vocês, amanhã será o primeiro dia de aula, para mim, eu estreio amanhã. Para mim, era uma estreia, meu primeiro dia de aula, numa nova turma, era uma estreia. Eu tinha que conquistar aquela turma, fazer, eles gostarem da matéria, gostarem de matemática, levar alegria para eles, e eles sentiam isso já nos primeiros dez minutos na sala de aula. Fui casado durante 24 anos, me separei há dois anos atrás, e agora estou solteirito da Silva. Sem filhos? Não, sem filhos. Sem filhos? Nem. Eu adoro criança, adoro criança, mas eu acho que a gente tem que ser pai ali, na faixa ali, até dos 40 anos. Depois tu vai ficando, não egoísta, mas tu vai pensando muito, tu vai ficando cheio de mania, tu vai ficando individualista demais, para repartir o teu tempo com alguém. Isso é natural. Eu acho que isso aí é mamífero, mamífero assim. Tu casa com uma pessoa maravilhosa, boa, e aí tu tem a incompatibilidade de gênios, isso aí é normal. eu me lembro que, quando eu tinha 10 anos, era difícil de encontrar o pai, ou o fulano é separado, a mulher se separou, aquilo ali era um em cada 300 casais separado. Hoje em dia, é quase que uma piada, tu nem sabe o que aconteceu com o fulano, isso continua até hoje. Entendeu? Hoje em dia, o normal é a separação, o anormal é a continuidade do casamento. Eu estou fazendo bastante show, empresa, convenção, eu estou preparando a palestra, porque eu já faço um show, meio show, meio palestra, mas eu vou fazer um 100% palestra, contando toda a história da minha carreira, e claro, em vários momentos, falando sobre conceitos que beneficiem, a venda que beneficia o relacionamento humano, dando exemplos e tal. Estou preparando seriamente essa palestra e devo começar a palestrar o ano que vem. Paralelamente a isso, o show continua, e sempre dando entrevista, sempre fazendo televisão, pronto para me chamarem de novo para um programa, vou correndo, adoro fazer tanto rádio como televisão. O público gaúcho é. Para mim, sempre foi bom. Sempre eu achei uma plateia fácil de fazer, humor, porque, imagina, eu fazendo a imitação do Roberto Gigante, do Tata da Pimentel, Zambiásia, Rui Óssima, Lauro Quadros, e o pessoal se identificando, para mim era barbada. Agora, os humoristas e os atores, que fazem até, muitas vezes atores, que não é humorista, é ator, vai fazer uma peça cômica aqui, eles acham que o nosso, que o público do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, é muito exigente para rir. Então, eu disse assim, eu consegui tirar uma risada, tem atores que dizem o seguinte, vamos estrear em Porto Alegre, porque daí eles não vão rir, e a gente vai modificar os textos até eles rirem. No momento que eles começarem a rir, o Brasil inteiro vai rir. Se Porto Alegre riu de ti, é sucesso nacional. E tem essa visão, em termos de Rio de São Paulo, sobre a dificuldade de se fazer comédia e humor no Rio Grande do Sul. É, não, o mais fácil não tem. Todos são igualmente fáceis, mas no momento que tu conseguiu fazer, ele já é um personagem. Agora, o Magro do Bonfa, claro que é o personagem, que é o carro-chefe, quando o Chico me convidou para fazer a escolinha, eu coloquei o Magro do Bonfa e eu pensei até, pô, será que é um personagem regional? E o nome é regional, Magro do Bonfa. Eu tive que explicar o que era magro, uma vez que eu não era magro, e tive que explicar que Bonfa é o Bonfim. Mas o Magro do Bonfa funcionou rapidamente, foi um grande sucesso na escolinha, graças a Deus. Por quê? Porque o Magro do Bonfa falia pelo texto, era um personagem maluco. O Magro é um maluco com lógica. Esse é o sucesso do Magro do Bonfa. É um doido com extrema lógica, quer dizer, e ele surge na sala de aula, eu dando aula de matemática, eu tinha um aluno do bairro Bonfim, aí eu terminei uma explicação lá, o Magrão ficou me olhando. Aí eu pensei, pô, esse Magrão não entendeu nada do que eu falei, depois que eu falei, tu entendeu a explicação aqui, Magrão? Baga o negócio, seguinte mesmo ali, eu não sei se eu entendi, né, velho? Então é porque tu não entendeu, Magrão. Não, eu não estou dizendo que eu não entendi, eu estou dizendo assim, eu não sei se eu entendi. Não porque se eu tivesse entendido, eu saberia, né, se eu não tivesse, eu também saberia, porque eu estou na dúvida, velho. Esquece tudo, Magrão, quero saber o seguinte, acabei de explicar agora, qual é a fórmula de Bhaskara? Baga a fórmula de Bhaskara, se não me falha a memória, eu acho que eu não me lembro. E aí vinha, era toda a gozação do Magro do Bom, que era completamente louco. Mas aprova, quando é que aprova? Quando é que aprova? É quinta-feira agora que vem. Mas então quer dizer, sem ser nessa terça, na próxima quinta? O Magro era assim, ele estava de sacanagem sempre. Quando eu fazia engenharia civil na PUC, eu morava na Zenha, na casa do avô e da avó, a avó imitadora. Depois eu fui morar na João Teles, mas eu me formei morando, já estava morando na João Teles, com o pai e com a mãe, que estavam em Caxias e vieram morar em Porto Alegre. Então o Bonfim faz parte de toda a trajetória, onde surge o Magro do Bonfa, na sala de aula era do Bonfim também, e o relacionamento com a turma do Bonfim. E continuo morando no bairro Bonfim, que é na rua Castro Alves, esquina com a Fernandes Vieira. Ao longo desses 33 anos, eu põe 30 como o marco do teatro, Teatro IP 1987, 30 anos de teatro. De carreira, 33, porque o meu primeiro show foi lá no Bar Opinião. Então, ao longo desse tempo, o show foi modificando, e foram vários personagens da moda, eu colocava e tirava, e entrava outros da moda, e tirava mais de 100 personagens. loucura. Atualmente, eu estou, no show eu faço o Lula, faço o Silvio Santos, faço o Alexandre Frota, o Pelé, aí conto vários causas, é uma coisa que não tinha no show, e agora tem, que é um negócio que enriquece bastante, são o que acontecia de engraçado nas gravações da Globo, nas gravações da Record, na Escolinha, no Zoga Total. Então, e Magro do Bonfa continua, eu vou modificando o texto, ele está sempre no show. Então, hoje é um show com menos imitações, mais histórias, mais piadas, mais causos, entendeu? Então, claro, isso aí a gente é obrigado a modificar com o tempo, porque o personagem, ele tem uma data de validade, é bacana, ele funciona, é o personagem da moda. Ele sai da moda, tu pode até relembrar ele em Ampassam, mas saiu da moda, não tem mais sentido, né? Para me contratar, é a maior barbada do mundo, gente, www.andredamaceno.com.br, aí eu vou fazer show em eventos, convenções de empresa, hotéis, aí pode ser ali, clubes, eu faço bastante clube social, CDL, Lions, Rotary, no Rio Grande do Sul e no Brasil todo. O Chico Anísio tem uma teoria maravilhosa, que eu concordo com ele, que todo humorista, ele obrigatoriamente tem que ser tímido, e graças a Deus que eu sou tímido, que eu quero ser um grande humorista, um bom humorista. Por quê? Que o humorista tem que ser necessariamente tímido, porque quando ele está ou no teatro ou na televisão, ele deixa de ser tímido e vai ser engraçado, vai ser alegre, vai ser extrovertido. Se ele já for extrovertido, quando ele for para a televisão, quando ele for para o palco, ele vira over. Entendeu? Então, você está aqui, na timidez, e você vai aqui, você é extrovertido. Se você já está aqui, aí você vira over. E tem a máxima que é o seguinte, o humorista não pode se achar engraçado. O humorista que se achar engraçado terminou com a carreira. Várias lições eu aprendi com o mestre Chico Anísio. Não existe humor antigo nem humor moderno, isso é bobagem. Existe humor com graça e humor sem graça. Só existe dois tipos de humor. O humor com graça e o sem graça. Não existe humor antigo, humor moderno. Outra coisa, não existe, eu conto uma piada, essa piada é antiga. Não existe piada antiga. Existem pessoas de idade que já conhecem a piada. Essa é uma das melhores do Chico. Essa piada é antiga. Aí o cara te ofende, né? Eu digo, não existe piada antiga. Existem pessoas de idade que já conhecem a piada. Se eu contar a piada para o teu filho, ele vai adorar. Se ele já souber, eu conto para o Neto. Se o Neto já souber, eu conto para o bisneto. Então não existe humor antigo. Existem pessoas que já conhecem a piada, né? Bacana. E o grande momento do show que eu deixo para o final, sempre do show, é o fato verídico que aconteceu na época com o Magro do Bonfa. Luma de Oliveira era considerada a mulher mais sexy do mundo, gente. Não é a Luma de Oliveira é a mulher mais sexy do Brasil. Não. Ser a mais sexy do Brasil é barbada. Eu quero ver se é a mais sexy do mundo. Luma de Oliveira parava tudo. Tudo quanto é capa de revista, tá. Estava lá Luma de Oliveira, a rainha do carnaval. Eu passando a matéria de costas para a turma e o Magrão bagra eu estou louco para transar com a Luma de Oliveira de novo. Aí eu parei a aula. Cheguei, Magrão, tu já transou com a Luma de Oliveira? Não, mas é a segunda vez que me dá vontade.